E aí galera, a nação tá satisfeita. Quem queria vender o Pedro, hein? Ia vender mal. Sem vinheta eu não entro, sem like eu não comento. Só no OneFootball você pode acompanhar uma das principais ligas europeias, que é a Bundesliga, ao vivo e de graça. Dia 8 teremos o clássico alemão, Bayern e Borussia. E com você, com certeza, não vai querer perder nada. Agora, o link está na descrição desse vídeo ou pelo QR Code que está aqui na tela. Valeu? Olha aqui. Tô de gozação, né? Naturalmente. Mas teve proposta pro Pedro, o Flamengo é que não vendeu. E aí, acho que a seleção, acho não, tenho certeza. A seleção foi bem, fez bem pro Pedro. Tava meio barro, meio tijolo, vai ser convocado, não vai? Foi convocado, primeiro jogo não jogou. Segundo jogo botaram o cara. Um bate e rebate lá, a bola sobrou, a feição dele, ele meteu um gol. Eu disse aqui, carimbou o passaporte. Ele voltou cheio de gás. Aí entrou hoje contra o Bragantino, foi a forra. Meteu três gols rapidinho. Quando a coisa, a verdade é essa, o Bragantino não jogou absolutamente nada. O Vidal fez o favor de fazer um pênalti, sem necessidade, mas tudo bem. Agora, o primeiro tempo tinha que ser esse resultado do segundo. Quatro, cinco. Sem favor nenhum. Sem favor nenhum. Bom, o Gabigol, por exemplo, perdeu um gol, tá certo? E depois fez outro. Mas ele perdeu o pênalti lá. Muito bem. Então, seria o gol do Gabigol, primeiro tempo, mais o pênalti. Ele já sairia com dois gols. E depois o Pedro com três gols. Fora as ameaças. E esse goleiro, o Cleiton, pegou pra caramba. Então, o time do Flamengo, quando eu digo isso, os caras, ah, que nada, o jogo foi duro. Foi um treino. Ou não é? Foi um treino, cara. Treinou, tocou à vontade, substituiu, vou dar com pau aqui. Ah, peraí. Teve um problema. Luan Cândido foi expulso aos três minutos do primeiro tempo. Alterou? Claro que alterou. Se já era complicado, com um a menos, complicou muito mais. Mas o treinador do Bragantino não soube articular o negócio, porque ficou muito atrás. Bom, menos um, ótimo. Ele substituiu logo. Ele tirou o Johan e botou o Hurtado pra lateral esquerda. Bom, tudo bem. Então, o que acontece? Ele jogava com dois na frente, passa a jogar com um. Fecha aqui, fecha o meio do campo e um na frente. Tá no jogo. Mas não. Recurrou todo mundo e deixou o Elinho lá na frente. Primeiro tempo. Segundo tempo, ele botou o Arthur um pouco mais adiantado. E o sorriso também, depois entrou no lugar do Elinho, mas timidamente. Então, o time estava todo atrás. Quando o Arthur, que é o habilidoso, ou o Elinho, eles pegavam a bola, tá aqui. Toma do Flamengo, tá todo aqui. Jogou, alugou meio campo. Não tinha saída de bola. Então, eu achei o seguinte. Quer dizer, nesse sufoco. O que ele tem que fazer? Ele tem que pegar um atacante. Ou um cara desse. Ou o Elinho. Ou o Arthur. Ou o Carlos Eduardo. O Jardim. Seja quem for. Pegar e botar lá o cara. Junto com a zaga. Onde é que tá a zaga no Flamengo? Tá aqui. Bota o cara aqui. Que é um desafogo. Se pudesse sair jogando, ótimo. Não podia. Como não pôde durante todo o primeiro tempo. E muito mais no segundo tempo. Que o time do Flamengo. Tava um a um. Eles fizeram o gol. O Elinho fez o gol de pênalti. Dois minutos. Dois minutos, né? Do segundo tempo. Pênalti. Aí cresceu o time do Bragantino. Mas aí a pressão foi muito maior do Flamengo. Aí mesmo que não tinha saída. Então ele tinha que botar uma válvula de escape, cara. Botam lá na frente. Se me der tempo de sair aqui mesmo. Com o time do Flamengo me sufocando. Eu qualquer bico lá pra frente. Pode pegar o maluco lá. E sair correndo. E de repente ganhar da defesa do Flamengo. Que os dois. Fabrício e o Pablo. Eles podiam ter ficado em casa. Ou na concentração. Se distraindo lá. Ou no banco. Teve nada. Tô até me referindo ao segundo tempo. Principalmente. Não chegava lá. Matava jogado aqui. Então. Acho que o time do Bragantino. Não soube jogar. E nem foi montado. No segundo tempo. Depois da expulsão do Luan Cândido. Uma saída de bola. Ou um contra-ataque. Que era tudo seguro pelo time do Flamengo. E o Flamengo desganchou. Tocou como quis. Como não quis. Depois. No intervalo. Ele tirou. Tava tão fácil. Que não precisava. De dois. Homens aqui atrás. Pra quê? Ele tirou o Thiago Maia. Botou o Cebolinha. Aí foi mais inferno ainda. Na defesa. Do time do Bragantino. Que o Cebolinha foi pro lado esquerdo. E aí ficou. Gabigol, Pedro e Cebolinha. E eles deitaram e rolaram à vontade. Mas o Everton Ribeiro. Que voltou a jogar bem. Saiu. Trou o Matheus França. Já no final. Como o Pedro também. Trou o Vitor Hugo. E o Arrascaeta. Saiu. O Marinho. Trou o Marinho. Depois o Rodinei também. Trou o Varela. Agora. Uma Arrascaeta. É um capítulo à parte. Você vê que eu comecei a falar. Numa Arrascaeta. Agora. Ele enjoa. Dá nojo. De jogar. Ele vê tudo. Ele antevê. Ou seja. Quando ele domina a bola. Ele já sabe o que vai fazer. Porque ele já viu o que está acontecendo aí. Ou que ele botou o Gabigol na cara do gol. Pegou a bola aqui. Rodou. Aí. Olhou para cá. O Gabigol entrou aqui. Ele meteu aqui. O Gabigol entrou. Ele fez o gol. Não foi assim? E os outros? E os outros? E o Pedro? As mentiras de bola. O cara arrebenta com o jogo. O cara arrebenta com o jogo. Pena que. O sacrifício é muito grande. Que ele joga aqui. Joga lá. Aí machuca lá. Volta para cá. Aí machuca aqui. Volta para lá. Quer dizer. O detalhe é. Vale a pena a gente falar isso. O ruim. Para ele. Naturalmente. É que esse time que ele vai jogar na Copa do Mundo. Uruguai. É muito ruim. É muito ruim. Porque se é um time bom. Ele ia explodir na Copa do Mundo. Como ele está explodindo aí. No time do Flamengo. Naturalmente. E como explodiu. Nessas eliminatórias aí. Muito bem. Então ele é um capítulo à parte. O Vidal está se firmando como um segundo homem de meio do campo. Está entrando o Tiago Maia e o Vidal. Saiu o Tiago Maia. Veio o Vidal para o meio. Para a cabeça de área. Everton Ribeiro. E Arrascaeta. Depois o Gabigol. O Gabigol está fazendo também um papel diferenciado. Ele está aqui pelo lado direito. Daqui a pouco ele vem aqui. Vem no meio. Ele precisa. Se é para fazer isso. Se tem necessidade. E está tendo. De algum lançamento. De alguma metida de bola. Tem que treinar isso. Faz no treino. Fica lá e tal. Vem aqui. Né, Thiago. Vem aqui. Para na hora. Se precisar. Ele saber fazer. Ele hoje meteu uma bola na cabeça do Pedro. Olhando, olhando. Meteu lá por trás. Quer dizer. Já está fazendo mais do que aquilo que ele sabe fazer. São os gols. A metida de... Entrando na diagonal. Ele precisa acabar com essa besterol aí. O cara encosta nele e quer peitar o cara. Vai encontrar o maluco. Que dá uma cacetada nele. E aí? Acostou? Ótimo. Se segue. Acosta no cara também. Acabou o problema. Não tem nada que dar. Está apertado. Hoje o Marinho. Deu duas trombadas. Marinho. Deu duas trombadas no cara. E foi para cima do cara. E o cara encarou a ele. Aí ele... Não, tudo bem. Valeu. Para quê? Deu uma trombada. Deu. Deu uma trombada no cara. Na próxima. E segue o lance. E para de reclamação. Não tem nada que reclamar. Hoje até que o Gabigol reclamou muito, muito pouco. Que não é o forte. Que é o forte dele reclamar. Que não é ele não reclamar. Muito bem. E esse Ayrton também está se firmando. Garoto vai longe. Ele marca bem. Ele vai bem. Ele se mete na diagonal. Ele está batendo no gol. Cruzamento. Ele está se dando bem ali pelo lado esquerdo. E eu acho que daqui a pouco vai ser difícil de tirar esse moleque lá. da lateral esquerda. Então... E o time do Bragantino é esse. É o Elinho e o Arthur. Não tem mais nada. Os dois tentando da melhor forma. No meio e na frente. Na frente e no meio. Ainda tem que voltar para marcar. Pior ainda que ele já estava sem... Sem o... O Luan Cante. Que tinha sido expulso. Piorou. Agora... O time do Bragantino se defendeu. E o placar foi mentiroso. O placar certo seria. Primeiro tempo, quatro. Segundo tempo, mais quatro. Aí, oito. Oito a um. Tudo bem. Por quê? O time... O goleiro Santos... Que defesa que o Santos fez? Diz aí. E as defesas que o Cleito... As defesas que esse Cleito fez? Um monte. Um monte. E muito bem. E muito bem. Cabeçada de Pedro. Chute de Arrascaeta. Chute de Cebolinha. Chute do Everton. Do Gabigol. Um monte de coisa que o cara se virou lá. Da melhor forma. E conseguiu segurar. Essas bolas todas. Agora... Essa... Essa entrada do... Eu acho que a entrada do... A entrada do Cebolinha. Eu acho que aquele lado esquerdo ficou... Enchou. Ele vai pra dentro. Ele não quer saber. As caixas encostando ali. Então eu acho que... Melhorou muito... Para os homens de área. Tanto para o Gabigol. Quanto para o Pedro. E para a chegada. De Everton. Vidal. Até Vidal chutou no gol. E o Cleito fez uma grande defesa. No primeiro tempo. E no segundo tempo também. Então resultado. Passeou o time do Flamengo. No... No Maracanã. Craque do jogo. Só posso colocar o Pedro. O Arrascaeta eu queria colocar. O Arrascaeta. Boa. Todo dia Arrascaeta. Então tá bem. Vou tirar o Arrascaeta. Vou tirar não. Vou chegar um pouquinho ele pra cá. Porque aqui tem muita marcação. Chegar um pouco mais pra cá. Pra ele jogar mais à vontade. Então vou ficar com o Pedro. A baranga do jogo. Baranga do jogo. Eu vou botar o Luan. Luan Cândido. Que segurou. Uma metida de bola. Foi no pênalti. Uma metida de bola do Arrascaeta. O Pedro entrou sozinho. Ele ao invés de puxar o cara. Antes de entrar na área. Ele fez o favor de puxar o cara. O Gabigol. Dentro da área. E o Gabigol se desconcertou. E caiu o pênalti. Ele foi expulso. Então a baranga do jogo. Luan Cândido. E o hábito foi o Daronco. Foi bem. Hoje foi bem melhor o Daronco. Não é um jogo fácil, não. Vou dar uma nota pra ele. Dois. Tá muito boa, não tá? Dois. Valeu, galera. É. A nação tá aí. E o Pedro também. Valeu.